Música Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Como vocês viram aí no vídeo anterior galera Eu mudei de casa, graças a Deus agora eu não moro mais sozinho Estou morando eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho Que tem quase um ano de idade, certo? Uma novidade aí, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, beleza? Hoje estou aqui para falar sobre a moto Minhas mãos estão sujas, eu estou sujo E vou estar mostrando galera Abasteci minha moto num posto de gasolina Repara não galera, a casa é simples É, num posto de gasolina muito ruim cara Muito ruim Muito complicado, eu coloquei a gasolina É, a moto saiu daqui de casa, estava pegando normal, certo? Fui lá, abasteci, quem disse que a moto queria pegar cara? Fiquei desesperado e tal, fui atrás de um mecânico amigo meu Ele não pôde me atender na hora que ele estava saindo de viagem É, esse vídeo está sendo gravado num dia de sábado Daí ele me deu uma dica, falou Alex, se a sua moto estava normal E você abasteceu E deu esse problema É, faz assim, chacoalha bastante Balança bastante a moto de um lado para o outro E vai tentando dar partida Dito e feito cara Pegou Eu fiz, como a moto estava no posto Mais ou menos um quilômetro da minha casa Eu consegui chegar em casa Com a moto falhando bastante galera Estava falhando muito Não estava normal Igual saiu aqui da minha casa É complicado viu Brasileiro a gente só se Se dá mal né galera A gente se dá mal Porque a gente paga muito caro na gasolina E não vem uma gasolina de qualidade Né cara Muito complicado galera Então o que eu fiz Tirei o tanque da moto Certo Tá aqui ó A gasolina Ruim Eu não quero falar palavrão Tá ligado O que eu vou fazer Eu vou deixar ela decantando aqui No cantinho aqui Vou deixar ela decantar de hoje Até amanhã E Por exemplo Se tiver água A água vem pro fundo da garrafa Certo É isso que eu vou fazer Tá meio bagunçado aqui galera Vocês sabem que eu acabei de mudar né Então a gente tá organizando a casa aí Mas já tá quase tudo ok Certo Tá quase tudo ok mano Tamo aí Complicado demais É revoltante E agora eu vou Acabar de Esvaziar a gasolina aqui Da moto Certo Deixar essa gasolina aqui Decantando E Vou colocar outra gasolina Dessa vez eu vou colocar Em um posto de gasolina Que eu confio Que eu nunca tive problema lá Certo Aproveitando Eu tirei aqui As velas Pra ver se tá encharcando Alguma coisa aqui Aparentemente Tá tudo normal Tirei aqui Tranquilo Muito complicado galera Revoltante Isso aí É gente toda aí Trabalhando Feliz Aí vai abastecer E vem essa Coisa Dessa gasolina né Pra não falar palavrão Né galera Tem gente de todas As idades Que assiste Meus vídeos Mas é revoltante Cara Não dá pra falar Assim Não dá vontade De falar tranquilo Assim Igual eu tô falando não Beleza Então galera Aproveitando o gancho Aqui Desse vídeo Eu vou Tá falando Da bateria Da moto Eu troquei A bateria Que estava Nessa moto Que eu comprei A moto Tá comigo Vai fazer um ano A bateria Tinha quase Cinco anos Porque a bateria Tava etiquetada E tava com a data De 2015 Cara Estamos em 2019 O que eu fiz Comprei outra bateria Da CB500 Ela tem 12 volts 8 amperes Hora Certo E coloquei na moto Problema resolvido E também Já Mostrando aqui Bora trocar A pastilha de freio Da moto Certo Pastilha de freio Traseiro Da RF900 Para quem tem Essa moto E não sabe Ou se na sua cidade Não tem a pastilha Para ela Olha a situação Da pastilha Anterior Já tinha acabado Faz tempo Essa daqui Da marca Cobreck Certo Aqui o modelo Ela é compatível Com a pastilha de freio Com a pastilha de freio Da Honda 400 É esse aí É esse aí Da Honda CB400 Do ano De 82 E 81 Então Sai mais barato Sai mais em conta Aqui na minha cidade Eu paguei 30 reais Pelas duas pastilhas Né Que vai no No freio traseiro Da RF No caso Da CB400 Mas é compatível Com a RF Né cara Beleza É o mesmo modelo Tá tudo certinho Vou dar uma limpeza Aqui ó Tô voltando aqui Fazer uns vídeos De manutenções Caseiras Eu faço bastante coisa Na moto Muita coisa Eu não sei fazer Mas a gente lê Na internet Tem uns amigos Que Que dá dica Tô precisando trocar Aqui ó Tá praticamente sem O fluido De freio Tá praticamente sem Tem que trocar também Tem que trocar também Tem que trocar o fluido Da embreagem Que essa moto Usa a embreagem hidráulica E o fluido Do freio dianteiro No momento As pastilhas de freio Dianteiras Estão Razoavelmente boas Mas logo mais Vou trocar também Galera E a gente vai mexendo Na moto Né Muita coisinha E tal E vamos que vamos Tá aí QRF ó 70.785 Km rodado E aquela manutenção Caseira Do Alex Dex Se não é inscrito No canal Se inscreva Beleza Deixa o like Deixe suas dúvidas Aí Sigam os próximos vídeos Já olhei aqui Também ó Os carburadores Aparentemente Tá ok Agora vou tirar Essa gasolina Podre Colocar uma gasolina Decente E é isso aí Galera Deixa o like Fortalece Não que ó Minha mão tá suja Normal galera Tô mexendo na moto Não tem como Fazer esse serviço Sem se sujar Normal Depois a gente toma um banho E fica tranquila Então tamo junto Valeu Muito obrigado Grande abraço Deixem dúvidas Deixem comentários Que eu vou estar respondendo Assim que possível Grande abraço Fiquem com Deus Fui